Música Fala pessoal, olha que monte de efeitos bacanas eu estou trazendo para você hoje Isso é muito, muito legal Música Música Já deixa eu dar um recado para os chatinhos de plantão que esse vídeo é destinado Aquelas pessoas que assim como eu não manjam nada ou quase nada de Instagram Viu esses efeitos do começo do vídeo? Pois bem, ele foi feito com o Instagram E eu vou te mostrar como se divertir bastante, como passar aí o sábado Se divertindo, procurando efeitos e compartilhando com os amigos Se você está achando estranho eu estar aqui no sábado É porque eu fiz uma enquete aqui no YouTube E 74% das pessoas concordaram que eu poderia trazer vídeos aleatórios Aí eu decidi trazer no sábado com conteúdos diversos Semana passada eu te ensinei como fazer um bolo de banana de micro-ondas Ó daqui Se você ainda não viu Toca aqui em cima no card Eu espero que eu vou colocar ele lá no final Para você poder curtir um bolo maravilhoso Você só tem que mexer os ingredientes Colocar no micro-ondas por oito ou doze, de oito a doze minutos E o bolo tá pronto E hoje eu não vou fugir muito da tecnologia Eu vou mostrar para aquelas pessoas menos antenadas como eu Como se divertir utilizando o Instagram Ah, Ricardo, eu já tenho o Facebook Eu não quero mais uma rede social para ter que ficar me comprometendo Não, vai lá, ó Entra na Play Store, baixa o aplicativo do Instagram Instala, cria uma conta, brinca, gostou? Segue em frente Não gostou? Desinstala E relaxa O mais importante é que eu tô vindo aqui hoje Para te dar mais uma dica para você poder passar o seu tempo Então, bora lá Porque aplicativo do Instagram aberto O que a gente pode fazer para encontro O detalhe mais importante é E eu não entendia como fazer isso Onde encontrar os filtros Como é que eu faço para encontrar os filtros Eu posso capturar o filtro de alguém que está utilizando Eu vi lá na timeline, no feed da pessoa O feed é essa área onde aparecem aqui os posts, as publicações Mas eu também posso procurar Isso que é o grande barato Você ficar fuçando na galeria do Instagram Para encontrar um efeito que te agrade Como é que a gente faz isso? Eu posso tocar aqui em cima na camerazinha do Instagram Do lado da palavra Instagram Eu posso clicar aqui na minha imagem Onde está escrito o seu Stories Ou eu simplesmente posso arrastar a tela para o lado Que é o que eu vou fazer agora E aí, ele entrou aqui E eu vou fazer o que eu vou procurar um efeito Aquele efeito que você viu aqui no começo É esse aqui desse desse Darth Vader aqui Então eu posso, por exemplo, quero brincar com o efeito Eu aqui tenho alguns efeitos padrão Do Instagram Olha, ele coloca preto e branco Ele coloca o que? Coraçõezinhos É, sai coisas da minha boca Acho que é isso Tem um monte de efeitos bacaninhas aqui Mas eu vou colocar Ah, tem o do Simba também Olha lá É, eu sou o Simba É o Simba? Ah, gente, eu não sei Depois eu vou colocar aqui Se não for o Simba Eu me retrato aqui E tem o do Darth Vader Darth Vader Darth Vader Que é bem bacaninha Que é uma nave espacial Que você viu lá no início Mas não, Ricardo Eu quero procurar efeitos Então, como é que eu faço? Eu entro em qualquer efeito aqui E embaixo onde está o nome do efeito Que no caso aqui é o Space Singer Eu toco nele E aí eu venho aqui do lado em procurar efeitos Ok, procurar efeitos Aí ele me mostra uma galeria de efeitos Onde aqui em cima eu posso procurar Instagram, selfies, amor, cor e luz Estilo de câmera, estado de espírito Por exemplo, você quer fazer um Uma homenagem para alguém Que está fazendo aniversário Você vem aqui e procura Um efeito de aniversário E manda a tua mensagem para a pessoa Bem bacana, né? Porque você pode compartilhar esse Esse vídeo que você gravar No seu Stories No seu Feed Ou enviar Enviar diretamente para uma pessoa Então é bem bacana E a gente vem aqui, ó E vai procurando os efeitos Que a gente quer Sei lá Deixa eu ver se eu encontro Alguma coisa aqui Que me... Não, os chifrezinhos não, né? É... Sei lá Vão procurar Vão procurar Esse que mexe com... Opa! Esse que mexe com o nariz Eu já tenho O nariz enorme Vou usar esse efeito aqui Vamos... Quando eu vejo o efeito O que que eu faço? Eu posso tocar aqui embaixo Em experimentar Ou nesse outro ícone do lado Que é para baixar o efeito Ele vai ficar salvo na minha galeria Até o momento em que eu desejar deletá-lo, tá? Eu vou tocar em experimentar Olha que legal Aí eu posso virar de lado Ó... E aí se eu gostei do efeito Eu clico... Eu clico e seguro Onde eu estou olhando? A câmera lá Que eu estou olhando para cima aqui É... Eu... Para gravar o vídeo Eu clico e seguro, ó Clico e seguro E aí eu fico falando Zoião E aí, gente, tudo bem? Aí quando eu solto E aí eu fico falando Zoião E aí, gente, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? E eu posso optar Por clicar aqui em enviar para O meu stories Mas eu vou clicar para voltar O que mais que eu posso fazer? Bom, quando eu encontro o efeito Então eu posso clicar aqui No iconezinho Para poder salvar E ele está lá salvo Na minha câmera Cadê? Vamos voltar aqui Quando eu arrasto Está de lado Olha ele aqui Já aparecendo para mim Mas eu vou fazer o seguinte Deixa eu te mostrar Uma outra coisa bacana Eu toco no efeito Aí eu toco no nome do efeito Aqui embaixo Aí a câmera continua Eu posso, por exemplo Procurar mais efeitos Dessa pessoa Desse T Hector Aqui Esse cara Eu gostei dos efeitos Do efeito dele Acho que ele deve ter Mais efeitos bacanas Então o que eu faço? Eu toco aqui Do lado no mais E aí Ver mais desta conta E aí ele vai me mostrar O perfil da pessoa No Instagram E eu posso procurar Aqui outros efeitos Olha que legal Hora de comer Perlabouco Pô Olha esse cara Tem umas coisas bacanas Vamos dar uma olhada Nesse bipolar aqui Vamos ver como é que eu efeito Olha lá Gente, é basicamente isso É só mais para você se divertir Eu sei que foi um vídeo curtinho Uma dica bem básica Uma dica bem simples Mas com certeza Você vai passar horas Aí procurando efeitos Para poder brincar Azoa os seus amigos Enfim A gente está de quarentena Tem Eu não aguento mais Assistir Netflix Não aguento mais Assistir Amazon Prime Chega uma hora Que você quer coisas diferentes E está aí uma dica Ficar brincando Com os efeitos do Instagram Espero que você tenha gostado Que isso te ajude A passar o tempo E se a sua internet estiver lenta Se você achar que ela não está correspondendo Aquilo que você tem contratado Speedtest.com.br O meu site de teste de velocidade A internet há mais de 11 anos Não há muito simples de usar Você clica no botãozinho verde Clique aqui para fazer o teste de velocidade E rapidinho Você vai ficar sabendo A quantas andas a sua velocidade De conexão Gostou do meu Instagram? Pô, então Entra lá Aproveite e me siga Tá aqui Arroba Ricardinho Net E se gostou de mim Caiu aqui de paraquedas Muito prazer Ricardo Marques Clique embaixo No botãozinho vermelho Inscrever-se E ativa todas as opções Do sininho Para não perder Nenhum vídeo Aqui do canal Eu tenho vídeos Vídeos com dicas de tecnologia Android e Windows Preferencialmente As terças Segundas Terças e quintas Sempre às 17 horas O que mais tem que falar? Ah, se gostou do vídeo Compartilha com os amigos E deixe o seu joinha Abraço E bora Brincar aqui com o Instagram Arroba Eaxe Vídeos Eaxe 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 Eaxe